Oiê, eu sou a Katie e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dia-dia de receita. E hoje eu vou fazer uma receita simples como sempre. É uma tortinha fitness. Aqui dentro da vasilha eu coloquei duas colherzinhas de azeite também. Vou usar um ovo. Vou misturar. Bom, já misturei. Agora eu vou acrescentar uma colher de requeijão. E agora eu vou voltar misturar. Bom, já misturei. Agora eu vou colocar duas colheres de tapioca. Fica assim. E aí aqui eu tenho frango desfiado e já temperado. Eu ia colocar sal aqui, mas eu não vou colocar, porque como o frango já tá temperado e já tem sal, vai acabar salgando. Então eu vou só colocar o frango. Então eu vou só colocar o frango. Fica assim, ó. Agora eu vou colocar nessas forminhas individuais. A quantidade que eu fiz me rendeu essas quatro forminhas, tá? Lembrando, se você quiser fazer mais, é só você aumentar a proporção. Agora eu vou levar pra assar a 180 graus. Voltei. E elas ficaram assim, elas ficaram 10 minutinhos na air fryer a 180 graus. E elas ficaram assim. Eu não mostrei no vídeo, mas eu coloquei um pedacinho de queijo em cima, tá? Agora vamos provar uma. Morrendo. Morrendo com frango aqui, ó. Bom, espero que vocês tenham gostado da receita. Se vocês gostou, deixe um gostei, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber mais vídeos como esse. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!